Eu participei tanto da captação dos áudios, da direção dos narradores, como também da edição do livro. E foi uma experiência sensacional para mim, tanto pela relevância do autor, que é o Lovecraft, como também de ser um conteúdo que eu consumo, que eu gosto pessoalmente. E também, todos os narradores se deram muito bem com esse projeto. Foi uma experiência sensacional. A partir do horror cósmico trabalhado pelo Lovecraft, a gente trabalhou isso no nosso audiolivro, trazendo a ambientação, trazendo o clima nas trilhas sonoras, que remete a esse horror intuitivo, a esse horror sensorial que o Lovecraft trabalhava nos contos dele. Não é um trabalho para gerar um susto no ouvinte ou algo do tipo, um terror para assustar o ouvinte, mas, assim como o Lovecraft trabalhava nos seus livros, trazer algo intuitivo, um horror que pega o ouvinte do começo ao final naquela sensação psicológica, naquela sensação cósmica. Nós trabalhamos nas trilhas sonoras e nos efeitos, nos fóleis, para trazer essa submersão, essa imersão ao ouvinte. E cada conto que nós trabalhamos traz uma imersão diferente, são contos completamente diferentes. Alguns vão tratar de algo mais investigativo, algo mais cósmico do próprio universo ali do Lovecraft, do Cthulhu. E nós trabalhamos cada conto de uma forma específica. Alguns contos vão ter mais, vai ter mais trilha sonora, vai ter mais uma imersão, e outros contos a gente vai trabalhar e vai focar mais na narração do ator. Tanto é que alguns contos nós não inserimos trilha ou efeitos para valorizar justamente a narração do ator, a interpretação que ele trouxe para aquela narrativa, para aquele personagem. E foi sensacional. Eu acredito que cada narrador, cada ator, se dedicou bastante a esse projeto. E eu acredito que esse projeto tenha ficado incrível. Eu espero que vocês gostem, que vocês comentem também o que vocês acharam de cada um desses contos, que a gente trabalhou com muito carinho para vocês. E é isso. Sejam bem-vindos ao universo do Lovecraft. Bem, eu fiz a edição e revisão do áudio, e foi muito interessante. Falando assim, parece que é meio raso. Mas foi interessante porque o Lovecraft, ele é muito atrelado ao horror. E é um gênero que eu particularmente gosto bastante. Uma das coisas que eu achei interessante, ao menos dos contos que eu peguei, foram que, um, teve muita coisa atrelada à Frankenstein, da Mary Shelley, que foi um conto feito sobre pessoas voltando à vida. Que algo, tipo, se você relacionar hoje em dia, seria aos zumbis. Ele também é atrelado à ficção estranha. Então, os que eu peguei, teve isso, tipo assim, eram alguns seres que os seres, assim, não tem nomes, não tem como falar os nomes deles, que isso é interessante. Embora tenha essa questão da predição, que por não ter os nomes, alguns a gente teve que ir atrás e tinha que verificar como que era, ou era o mais conhecido entre os fãs, entre quem gosta, ou quem estuda Lovecraft, para, tipo assim, Ah, não, a pessoa fala desse jeito, vamos fazer a produção falar desse jeito, que é interessante. E também, um dos contos que eu acabei editando, foi que ele falava sobre os horrores da guerra, que foi uma época que foi vivida para ele, que hoje em dia é um acontecimento mais histórico, mas para ele era contemporâneo, que era isso, era, tipo, os soldados indo para a guerra, e voltando com sequelas, tendo visões, tendo que fazer uso de drogas para conseguir viver, o que foi, embora seja um pouco mórbido, é interessante se saber. Editar Lovecraft, para mim, foi uma grande honra, porque eu gosto de muitas obras que vieram da inspiração de Lovecraft, e eu sempre fui muito fã de terror e horror e mistério, e o Lovecraft, para mim, é uma das pessoas que trouxeram essa ambientação para as obras de hoje. E na parte da edição, editar o Vitorino foi muito bom, porque ele trouxe todo esse mistério do Lovecraft com a voz dele, e ele conseguiu me deixar até arrepiado em alguns momentos. A edição do áudio foi muito boa, porque a dinâmica que o Vitorino trouxe para o conto até facilitou bastante a minha vida, porque ele entrou bastante no personagem e eu achei que ficou muito bom mesmo. Eu posso dizer que na edição, ouvindo o áudio, eu fiquei muito arrepiado mesmo. Eu fiquei emocionado pela narração do Vitorino, ficou muito boa mesmo. A narração do Vitorino, a dinâmica que ele trouxe, a entrega que ele deu para o texto, me ajudou muito na hora da edição, porque eu consegui me atentar aos mínimos detalhes que ele trouxe e eu não precisei ficar fazendo muitas coisas, mudando muitas coisas. Eu só mesmo consegui focar nos detalhes da edição e consegui trazer um pouco mais dessa obra que eu acho que ficou muito incrível. Obrigado. Obrigado.